Tupal Branco, médico, proctologista, nas redes sociais, o caso do participante da Fazenda 11, o vitorioso Lucas Vieira, relato nas redes sociais que saíram, que ele deu entrada no pronto-socorro com o quadro de ciência respiratória pós-inalação do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico nada mais é que uma nicotina, aquecida, e você inala a fumaça. E a fumaça é a nicotina. A nicotina é uma substância que chega no cérebro em 10 a 20 segundos. É a substância que chega mais rápida no cérebro, ele dá uma dependência química terrível, uma dependência de 20 a 30 minutos. O cigarro é aquele belo companheiro nas horas boas e nas horas ruins. Tá na hora ruim, ele tá ali do lado. Tá na hora boa, a balada, ele tá do lado também. O cigarro eletrônico começou a tomar essa canotação. Na verdade, o cigarro eletrônico surgiu com uma ideia de que os jovens, entre os jovens, balada, bares, que diminuísse o contato com o cigarro normal. Isso não aconteceu. O estudante da Anvisa mostrou que 49% dos jovens pós-cigarro eletrônico passaram a ter contato com o cigarro normal. E é mais difícil, pela dependência forte da nicotina, tanto deixar o cigarro eletrônico quanto deixar o cigarro normal. Jovens, quando consultados, falaram que é muito difícil deixar o cigarro eletrônico, mesmo com doença pulmonar. Jovem com doença pulmonar sintomática, né, revelaram a dificuldade de deixar o cigarro eletrônico, né. Mas o que acontece? Você inala a fumaça, a fumaça tem ácidos, o ácido benzoico é um deles, né, facilitador da ação da nicotina. Esse ácido benzoico, olha o que ele faz, ele cria um edema no alvéolo. O alvéolo é esse saquinho aqui, que troca o oxigênio e o gás carbônico. Então, a alveolite inflama esses saquinhos alvéolos pulmonares. Então, não há troca gasosa, né. Normalmente vai, elimina o CO2 e vai o oxigênio para a função metabólica. Esse oxigênio não passa devido ao edema. Olha aqui o edema, o edema impede a troca gasosa. Resultado, ciência respiratória. Insuficiência respiratória, não é. Olha só, os cigarros eletrônicos têm aromas, né. Orangos. Aquele aroma, o que é que ele faz? Faz você inalar as margens da nicotina e ele diminui a irritabilidade do faringe, da faringite, né. Esse aroma, então, ele é mórbido, né. E olha o impressionante. Estudos também, feitos em São Paulo, mostraram, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, mostraram a adição de remédios para a pressão arterial, remédios para a pressão arterial, no cigarro eletrônico, remédios para a arritmia cardíaca, nos cigarros eletrônicos, e remédios para dependência química. Olha onde está o cigarro eletrônico. Olha onde está, já, os riscos, não é. E aqui, olha só, as complicações da arritmia cardíaca, você já colocou o remédio para a arritmia cardíaca, que pode levar, quem, a trombose e embolia, e 49% foi a incidência observada de infarto agudo do miocárdio na inalação dos cigarros eletrônicos, não é. A outra complicação é a infecção pulmonar. Se você tem um alvéolo, aquele saquinho que eu falei que troca oxigênio, absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Não há trocas, bactérias saprófitas migram e dão o quê? A pneumonia, a infecção pulmonar, que é grave e às vezes mata. O paciente jovem padece muito, ele tem resposta imunológica, mas acaba com edema, pulmão branco, fibrose pulmonar, então não faça isso com o seu pulmão. Cigarra eletrônica é proibido o comércio no Brasil pela Anvisa. Proibido. E vai te destruir, você jovem. Não faça isso com a tua saúde. Procure exercício físico, se alimentar bem, hábitos mais saudáveis. Pra que esse gás eletrônico? Me fala. Você viu aqui? Pneumonia, arritmia cardíaca, morte por infarto agudo e miocárdio. Pra quê? Nas baladas, bares, virou moda entre os jovens. Mas uma moda que pode te matar. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, produtores justos, doutor Paulo Branco, se inscreve na atualização para receber novos vídeos, produção de 30 a 50 vídeos por semana. Lá no Instagram também, no rei os muitos vídeos, arroba doutor.paulobranco. Bacana, né? E um site atras com mais de mil fotos ilustrando de 90 artigos inscritos, doutorpaulobranco.com.br. Abandona o hábito de fumar, ele vai te matar. E um site atras com mais de mil fotos.